Com lápis, papel e tinta faço-lhe uma homenagem Para ver se o lápis pinta algo da sua imagem A vida aqui é tão linda, mas você é mais ainda Que a vida que aqui se tem Num tudo que nada é meu, acabo de crer que eu sem você não sou ninguém Eu penso que você pensa, que eu em você não penso Mas o Deus da nossa crença sabe que eu não dispenso De sentir o seu calor aquecendo o nosso amor numa sensação sem fim Ouvindo seus lábios claros estalar como disparos Tá armando o amor em mim Por quatro paredes trens, o meu corpo treme indeciso No teto um abajor a senso e outro em meu juízo Próximo aos meus ouvidos ouço infames ganidos da algoreira ausência Sem você santa mulher Só durmo se Deus me der um leito de paciência Quatro paredes estranhas Dão-me um silêncio profundo Parecem quatro montanhas tomando a frente do mundo Quando a chama daqui A sua voz vem daí Encontrar a minha voz No ar se dá uma cena que até o vento contenda Para pra chorar por nós Desperto nas madrugadas com desejos violentos Ouvindo as brisas cansadas do peso dos meus lamentos Quando durmo dez minutos Vejo fantasmas astutos querendo ser quem nós somos Nesses delírios piores Recordo os dias melhores Que juntos eles expõem Estou louco de saudade De todo carinho doce De viver tenho vontade Mas é longe assim não posso O tempo num alvoroço Jogou-me aonde eu não ouço Quando o meu amor me chama Náufrago de um mar de ânsia Descobri que na distância Não há céu para quem ama Seu mundo não é o meu E o meu não é seu Porque o seu parque está sem eu E o meu é que sem você Olho e não a vejo perto Sinto-me em um deserto Pensando que estou aí Sem ter quem amor me tem E a minha curta querida Venha me ajude a sair daqui Nessas camadas horríveis De ar que há entre nós Busco coisas impossíveis Por exemplo a sua voz Na ânsia que me consome Troque o seu nome No nome de tudo que eu vou chamar Sinto erro e me reclamo Porque nada do que chamo Me serve no seu lugar Na ânsia que me consome Troque o seu nome No nome de tudo que eu vou chamar Sinto erro e me reclamo Porque nada do que chamo Me serve no seu lugar